Fala, galera linda do meu coração! Não! Você não está no canal errado. Essa é a nova Carol Brazolin. Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brazolin, desse Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mostrar o meu novo visual. Decidi ficar livre, leve e solta. Sem o meu mega hair, que você sabe que eu estava com o cabelo super longo. E decidi cortar, ficar com ele curtinho. E eu estou simplesmente amando. Na realidade, eu ainda estou me acostumando. Eu me olho no espelho e fico meio... Que isso? Sabe? Tipo assim, quando você passa a mão e... Cadê o cabelo? Tá... Tá... Tá diferente. Mas enfim, que uma super mudança como essa merece o quê? A reação das minhas amigas. Ontem eu saí do salão 3 horas da manhã. A gente hidratou, cortou, pintou, fez tudo. E ainda fizemos várias fotos e vários vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. Mas, antes de eu postar essas fotos, eu vou ligar pras minhas amigas pra ver qual a reação delas. Então já vamos começar com o Fefe, que eu tenho certeza absoluta que ela não faz nem ideia dessa minha loucura. Vamos lá, ligando para a Fefezita. Oi, amiga. Parabéns, parabéns. É sobre, é sobre. Irmão, você perdeu metade do seu cabelo. Mais um pouco não tem mais nada, mas eu amei. Mais um pouco não tem. Você sabe que a gente tem tipo o mesmo, né? Cabelinho, ralinho. Mas amiga, revolucionei. Eu juro, 100% real. Deu um ar na sua cara de sou rica, sou milionária. Sou rica? Sério. O meu cabeleireiro falou assim, você acaba de botar 2 bilhões na conta. Tem 2 bilhões na sua bilhões, irmã. E todos os homens de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entende? Sei. Acabou, não tem futuro. Não tem mais ninguém acima de Karol Brasolão. Você gostou? Perfeito. Ai, obrigada. Eu tô te gravando só pra te informar. Vem, ou lá, canal. Ou lá, qualquer coisa que a Karol esteja gravando. Qualquer coisa. Ai, amiga, eu tô feliz, mas eu tô ainda me estranhando muito. É porque você tinha um cabelo gigante, né, irmã? É. Do nada eu tô com o pai aqui. Mas eu acho impressionante o seu cabelo, como ele ficou de boa. Porque quando eu cortei o meu aqui, eu parecia... Eu não sei nem dizer, um capacete... Porque o meu cabelo, ele é liso, né? Lambido. Ele é escorridão, meu. Ai, é uma cima mesmo. Bom, então tá bom, irmã. Muito obrigada pela sua participação inédita no meu canal. Se você estiver gravando vídeo de reações, eu quero ver a reação de todos. Eu quero ver esse momento. Tá bom. Então tá. Beijo, meu amor. Te amo. Ai, meu Deus. Ela é muito fofinha. Eu amo essa menina, juro. Amo, 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 amo. Vamos ver quem eu vou ligar agora. Vanessa Lopes. Será que Vanessa Lopes me atende? Porque Vanessa Lopes é assim, gente. Ela não responde mensagem. Ela não atende. É uma coisa de louco. Vanessa Lopes não me atendeu, mas ela disse que vai me retornar depois. Então, enquanto isso, vou ligar pra ela. Que já participou muito desse canal. Que vocês amam, inclusive. Daniele diz... Vambora. Vambora, amores. Essa aqui é outra que nunca atende, mas vambora. Oi. Ai, meu Deus. Ai, eu tô crescendo. O que você tá fazendo, mano? Eu tô fazendo ansia. Gente, a Daniele é a pessoa mais diferenciada. Amiga, eu tô muito curtinha. Porque você ficou mais nova. Você acha? 12 anos. Ai, amiga. Era pra eu ficar com mais cara de adulta. Amiga, pois não ficou nova. Não deu certo. Pois não deu certo, amor. Não deu, amiga. Você tá novinha. Você ficou mais jovem. Seu rosto tá mais bacana. Eu amei. Você gostou? Amiga, isso vai ver tudo que é fácil pra cuidar. É, isso eu tenho certeza. Eu ainda tô acostumando demais, amiga. Eu saio do salão 3 horas da manhã. E aí, tipo... Eu vi nas suas stories que tava tarde pra caramba. Você ainda tava lá. Exato. Mas é isso. Ai, amiga. Essa é a minha new. Linda, linda, linda. Obrigada, amiga. Eu amei. Só pra te informar que eu estou te gravando, tá? Pro meu canal. E eu tô assim? Assim. Ai, beijo, meu fã. Te amo, irmã. Te amo, amiga. Você tá perfeita. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu só tenho amiga doida. Não é possível. A menina comendo uma melancia inteira em cima da mesa. Quem tá com saudade da Dani no canal, comenta muito aqui embaixo. Que eu vou inventar algumas coisas. Que a gente já se fez de grávida. Ela já participou muito aqui com comida. Podemos pensar em algumas coisinhas juntas. E já que estamos falando em reação. Quem nunca, 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 nunca falta nos meus vídeos de reações. As gêmeas mais lindas e ruivas deste Brasil. Maria Nicole e Maria Emanuele. Chamei a Maria Nicole aqui. Vamos ver se elas me atendem. Porque assim, é só gente muito famosa, né? Muito difícil de comunicar. Oi. Caralho. Você é maluca. Cada dia eu invento uma nova. Não, mas essa é a verdade. Careca e agora ela tava com um cabelão e agora tá com cabelo curto. Exato. Mas agora é de verdade. Agora não tem como... Careca de cabelo curto e de cabelo liso. É. Agora não tem como. Eu fingi. O careca dava pra ver que não era. Mas agora é real. É o meu cabelo mesmo. Cortei real oficial. Falta o cabelo vermelho. Eu também acho. É verdade. Só falta isso mesmo. Ai, gente, eu amei. Ficou muito lindo. Vocês gostaram? Sim. Eu falei as rainhas nos meus vídeos de reação. Não é que vocês não faltam um. Eu sempre ligo pra vocês. Eu sempre ligo. Falei, não posso deixar de ligar pra elas sempre. Vocês gostaram, então? Não, ficou muito lindo. Não, mas eu bem, né? Como é que fica feio? Olha isso. Ai, suas lindas. Mas eu tô sem uma boneca careca. Agora não cresceu. Ah, tá. Tá bom, né? Tá bom. Então tá bom, meus amores. Obrigada. Tô morrendo de saudade de vocês. Quando vierem pra São Paulo, avisa. Tá bom. Beijo. Se cuidem. Obrigada. Beijo. Ai, gente. Eu vou falar isso de todo mundo que eu ligar, mas é porque realmente eu só ligo pra pessoas que eu amo muito, mas eu amo elas também. Jura que na internet é muito difícil encontrar pessoas que a gente se identifique muito e que realmente torça por vocês e que sejam fofinhas, sabe? Que não queiram tirar o seu tapete e realmente eu tenho pessoas incríveis na minha vida. Sério, essas minhas amigas, essas pessoas que entraram, muita gente entrou na minha vida, mas essas em especial, principalmente essas que eu ligo e que eu tenho mais intimidade, são, sério, do meu coração. Tipo, são pessoas muito, muito, muito especiais. Então vambora, que eu vou ligar pra mais gente agora. E falando em pessoas fofas, lindas, queridas, que eu amo, não pode faltar quem? Julie Molina e Ana Moscone. Ana já está online, então vou tentar ligar pra ela antes. Vamos lá ver reação de Ana Moscone. Eu amo que eu faço sempre a mesma carinha, né? Amiga, o que é isso? Oi, amiga. Cada vez que eu te ligo eu estou diferente. Amiga, mentira, você cortou o cabelo. Agora é de verdade. Não é o ruivo, o falso. Não é peruca. Não, é meu cabelo, meu cabelo mesmo. Amiga, estou passada. Sim, de cabelinho. Estou muito linda. Você está muito gringa. Amiga, eu estou tentando me acostumar. O que é? Chique. Você está muito tipo gringa, empresária, mulher de negócios, aquela coisa bem chique. Só faltam milhões na conta, né? Muito milhões. Que não temos, mas estamos batalhando pra isso. Amiga, você está muito gata. Obrigada. Você cortou curtinho também esses dias, né? Um tempo atrás. O que é? Já voltou. Você também cortou curtinho. Pois é, então. A gente vai, a gente volta. Daqui a uns dias eu já estou vendo. Daqui a uns dias eu vou acordar e vou falar. Quero longo até a bunda. E aí eu vou. Mas é sobre isso. Amiga, mas é bom mudar. É, é muito bom. Amiga, eu amei. Ficou muito, muito linda. Obrigada. Agora, mas você deixa curto? Curto assim. Não, eu deixei na quarentena, mas não tinha corte, né? Eu só tirei o Mega na quarentena. Aí essa vez a gente cortou tipo isso aqui do meu. A gente tirou o Mega e ainda cortou um tanto assim. Quando ele cortou, eu falei, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo da minha vida? Aham. Mas depois eu amei. Eu amei. Obrigada. Tá muito linda, tá muito, muito linda. Mano, na hora que você me ligou primeiro, eu falei, o que você tá me ligando? Sazora, gente. Sazora. Sazora, o que tá acontecendo, né? Na hora que eu atendi, eu juro pra você que eu levei um choque. Será que é a Carol mesmo? É, eu mesmo. É uma pessoa que invadiu o seu lar, né? Não, uma milionária. Ai, amiga, eu amei. Obrigada, meu amor. Amei. Tá bom. Quero te ver pessoalmente. Também, tô morrendo de saudade. Quero te ver. Tô morrendo de saudade. Me avisa quando vier pra cá. Eu vou essa semana. Jura? Aí eu te aviso. Vamos. Tá bom, então a gente marca. Tá bom, amiga. Beijo, meu amor. Se cuida. Beijo, linda. Tchau. Tchau. Preciso falar, né? Preciso falar. Eu amo. Eu amo. Vou parar de falar que eu amo. Agora eu vou ligar pra... E nunca me atende. Mas ela vai me atender. Hoje ela vai. Meus amores, infelizmente a Júlia está numa gravação. Ela acabou de mandar uma mensagem que ela tá atropelada e não consegue atender. Mas Vanessa Lopes acabou de me chamar. Então eu vou ligar pra Vanessinha. Essa vai ficar em choque, tá? Com certeza. Vamos ver. Oizinho. Oizinho. Que gostei de brincadeira. Você tá uma princesa. Ticanelinho. Amiga, socorro. Ticanelinho. Amiga, de mais velha. Você acha? Isso. Sim. Gente, cada uma falou uma coisa. Uma falou que eu tô com cara de neném. Outra que eu tô com cara de mais velha. Ticanelinho. É muito bom. Todo mundo. Dona de casa. Aquelas, né? Empresária, amores. Dona de casa. Mãe, só volta meus filhos. Como é que você fez? Você só tirou o Mega? Tirei o Mega. Amiga, eu cortei isso aqui do meu cabelo. Porque meu cabelo, tipo assim, ele tava grande. Eu só tava com o Mega de volume. Aí ele falou, se você quiser cortar mesmo, a gente vai ter que cortar o teu. Tava aqui, ó. Tipo, pra baixo do peito, é? O meu tá, tipo, aqui mais ou menos. É, então. Só que assim, tava só as pontinhas. Eu falei, corta tudo. Você vai ser mãe, caralho. Eu tô me dizendo, casar, você vai ser mãe. Você acha? Amiga, eu acho que é assim. É sobre prospecção. Eu tô prospectando pra eu casar e ter filho. É isso. Seria mais fácil eu lavar isso. Ah, não. Com certeza. Isso é outra vida. Eu dou uma trabalheira, filha. Dá mesmo. Nem eu tô aguentando mais já, já. É, então. Eu tava assim, amiga. Eu queria libertar, sabe? Tipo, uau. Era isso que eu queria. E agora, tipo, sim. Nossa, pode tocar assim, fazer um cafuné. Exatamente. Fazer um cafuné. Mas não tá tendo ninguém pra fazer cafuné, então foda. Isso aí, então. Amiga, tamo junto. A galera olha e fala assim, nossa, elas não devem passar um dia sem homem. Não, mas se você faz o que eu queira, tá difícil. Então tá bom, meu amor. Era só pra gravar a tua reação. Ah, que gravar a minha reação. É, eu acabei de gravar. Eu não te avisei, né? Eu não sei se você vai aparecer, eu tô assim, ó. Que porra é isso? O que você fez com a sua vida? Obrigada, meu amor. Imagina, o que você fez aí? Obrigada, meu amor. Ai, tá bom, amiga. Beijo. Te amo. Tô com saudade. É uma princesa, é uma princesa. Beijo. Beijo. Vou nebulizar agora. Beijo. Enfim, finalizamos com chave de ouro, Vanessinha. Gente, eu conheço a Vanessa desde que eu tinha 8 mil seguidores. A gente fez umas fotos juntas lá em início de 2018 e hoje eu vejo ela tão gigante, tão linda, tão maravilhosa e ela continua exatamente igual, com o coração lindo, 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 lindo. Gente, esse vídeo era reação, virou declaração, né? Porque eu me declarei pra todo mundo, mas é isso, eu amo minhas amigas. E é isso, agora eu tenho esse cabelinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag curto que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!